Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito boa tarde, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é 13 de dezembro de 2019, na descrição do vídeo, link da matéria, e não esquece lá também, você que curte o nosso canal, que é dar aquela força pra gente, tem conta bancária, você pode depositar qualquer valor, não querendo, não podendo, também assista o vídeo que já tá valendo. Gente, é o seguinte, isso aqui você vai ver na Globo, será? Será que a Globo vai passar isso daqui pra vocês? Bom, essa é aquela política que a esquerda faz o possível ou impossível, mais um pouquinho, pra você não conhecer, mas nós trazemos pra você, se inscreve, comenta, compartilha, aquele like maroto, aperta as notificações. Olha só, setor de serviços registra o maior crescimento para outubro em sete anos, nós estamos em 2019, sete anos atrás, dá o que? 2013? 2013? É isso, gente? 2013? É? É 2013, né? 2013, 2012, por aí, enfim, dá essa faixa aí, né? Veja só, vamos pegar lá de 2013. 2013, até agora, a maior alta é essa do governo Bolsonaro, mas a esquerda não quer que vocês saibam. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou na última quinta-feira, 12, um estudo que aponta o crescimento dos setores das indústrias e de serviços. O resultado do setor de serviços é o melhor registrado para o mês de outubro em sete anos, com um crescimento de 0,8%. A indústria, por sua vez, cresceu 1% no mês de outubro em relação a setembro. Vamos pular isso aqui, que é chato pra caramba, né? E o que importa é o que está aqui. Bom, os números alavancaram o índice de atividade econômica do Banco Central, IBCDR, considerado uma previsa do produto interno BIP... ou do produto interno BIP... do produto interno bruto, PIB, pelo mercado. O indicador registrou... a conta... deixa eu ver aqui... deixa eu entender esses números aqui... O indicador registrou alta de 2,13% em relação ao outubro do ano passado e alta de 0,96% no acumulado de 12 meses. Bom, gente, vejam só a diferença do nosso atual governo. É batendo meta em cima de meta com toda... é por isso que eu falo pra vocês, com toda dificuldade, com toda carranquice que Bolsonaro tem enfrentado, com todo esse monte de barreira que o presidente tem enfrentado por conta da esquerda, né? Vocês viram a matéria que eu trouxe agora há pouco, né? A esquerda se infiltrando dentro da greve dos caminhoneiros. Até a cult agora faz parte, né? E aí, é claro, não era pra se esperar outra coisa. A categoria rachou, né? Porque ninguém vai comprar uma briga em cima de uma ideologia, né? Enfim. E aí o que a gente vê aqui? Crescimento do nosso Brasil, da indústria. Da área de serviços, né? O PIB brasileiro, mais uma vez, subiu, né? Esse ano ele só tem subido. Só tem subido. Parece que é a terceira vez consecutiva que o PIB subiu. Mas você vê a esquerda falando isso? Você vê? Não, você não vê. Você vê o Lula falando isso nos discursos dele? Não, você não vê por quê. Porque falar a verdade pra eles é provar que eles fizeram o pior governo da história do Brasil. Olha só, gente. Eles pegaram o Brasil no melhor do seu auge. E deixaram o Brasil no pior da desgraça. Bolsonaro pega o Brasil no pior da desgraça. E já começa rumo ao auge. Pergunto pra você que tá assistindo esse vídeo. Você quer voltar pra política da esquerda que quebrou o Brasil, que quebrou o país? Aquela política que roubou foi a maior época de corrupção do nosso Brasil. É pra essa política que você quer voltar? Eu acho que no Brasil não houve um período de corrupção tão extremo quanto na era PT. É pra esse lugar que você quer voltar? Nós temos taxa selic baixando, juros baixando. Até o financiamento da casa própria, gente. Tá baixando. Tá baixando. Até isso. Pra você que não tem a casa própria, que pagava juros altíssimos, os juros estão diminuindo. Quando foi que você viu na história desse Brasil falarem juros em queda, em baixa? Fala pra mim. É isso mesmo. Nunca. Mas pela primeira vez na história nós estamos vendo isso acontecer. Empregos aumentando no país. Devagarinho, mas estão... É por isso que eu sempre digo. Se a esquerda brasileira fosse uma esquerda competente, honesta, e fosse uma oposição de verdade, como tem que ser uma oposição política, né? Que oposição, gente, não é sinônimo de... Na política não é sinônimo de contra. É sinônimo de fiscalização. É pra dar o contrapeso na balança. Pra não pesar só pra um lado. É pra equilibrar a balança. Mas a nossa oposição, ela é do contra. Literalmente do contra. Não importa se é bom, não importa se é ruim. É do contra. Que se dane o brasileiro. O importante é a nossa narrativa de que as coisas não vão crescer, de que as coisas não vão andar, de que as coisas não vão subir. Tá cheio de especialistas nos canais por aí, dizendo... Ah, o PIB não vai subir, o PIB sobe. Ah, porque isso... Aumenta. Ah, porque a exportação... Aumenta do mesmo jeito que eles... Não importa o que eles falam. Bolsonaro tem provado tintim por tintim. Com toda a dificuldade. Vocês viram que o Congresso engessou mais uma vez Bolsonaro esses dias, né? Bolsonaro agora tá limitado, parece que o executivo tá limitado pra enviar dinheiro pra municípios, estados e municípios. Ou seja, se o governo quiser priorizar uma determinada... Agora ele tem limite. O Congresso não tem limite. O Congresso aumenta fundo partidário. O Congresso aumenta valores do fundo eleitoral. O Congresso aumenta a despesa no bolso do contribuinte pra pagar as mazelas deles. Pra pagar até multa, pra pagar até advogado pra eles. Isso aumenta. Agora, ações do executivo, que é no caso o presidente, que beneficia municípios, essa eles ingestam. Olha só que interessante. É bom você ficar esperto nisso. Dá um observado que o Congresso tá querendo fazer com o presidente Bolsonaro. A gente tem que ficar de olho. Mas tá aqui, gente, pra vocês, avanço da economia, crescimento na área de serviço, histórico isso aqui. Sete anos foi um aumento maior nos últimos sete anos. Um aumento maior nos últimos sete anos. Indústria crescendo, economia avançando, emprego chegando, renda pra você, cidadão brasileiro. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.